José Pratas a exibir o cartão amarelo ao jogador do Porto. Ou seja, o Sérgio Conceição vai estar fora do último jogo do Porto nas Antas, na festa deste campeonato, frente ao Salgueiros no próximo... Olha que perigoso, bem-me-nou! Benfica, magnífica a desmarcação para Brian Dino e inaugurar o marcador. 16 minutos, primeira parte, Benfica marca por Brian Dino e arranja o espaço do Afonho. Exatamente, rotação primorosa de Brian Dino, houve uma falha de marcação de Lula, ficou surpreendido com o passo do jogador do Benfica, que colocou a bola em Brian Dino, rotação primorosa, o Ritorei nada podia fazer, o Dino não deu espaço sequer ao Ritorei de fechar o banco e colocou-lhe a bola no sítio preciso. Ora, para rever, não é propriamente o pontapé do Tosco, nem uma desmarcação do Tosco. É tudo bem feito, tudo bem feito, meio chapéu, mas onde o Brian Dino realmente ganhou o lance completamente, foi na sua rotação rapidíssimo e à saída do Rui Correia colocou-lhe a bola no sítio preciso. Ora, vamos rever agora de dentro da baliza, colocadíssima a bola, Rui Correia não podia fazer rigorosamente nada.